Bom, esse aqui é o vídeo de apresentação acerca do resumo do meu projeto de pesquisa científica para o 26º congresso de iniciação científica da Universidade de Brasília e do 17º congresso de iniciação científica do Distrito Federal. O meu projeto foi acerca da reutilização de lixo eletrônico e eu vou fazer a explicação, a breve explicação do resumo em cima de alguns tópicos. O primeiro é sobre a introdução. Aqui é onde eu destaco um dos três principais problemas que eu encontrei acerca do tema, que é sobre o lixo eletrônico. Que nós, usuários comuns, usuários assíduos de tecnologia, nós estamos sempre querendo aparelhos mais sofisticados, aparelhos mais avançados, sempre querendo buscar o melhor e na maioria dos casos os nossos aparelhos considerados obsoletos, eles não chegaram ao seu fim de vida útil e na maioria das vezes são descartados de forma inadequada. E isso é um problema. Assim como também é um problema de que quando é feito esse descarte inadequado, as substâncias que compõem o aparelho, elas são tóxicas e muito degradantes, tanto para o meio ambiente como para nós, seres humanos. humanos. Aí já temos dois problemas, o que seria o descarte incorreto e o consumo excessivo desses aparelhos. E o terceiro é de que o Brasil ele é o maior país de produtor de lixo eletrônico da América Latina e o sétimo do mundo. Bom, aqui, após falar dos três principais problemas que cercam a introdução, aqui a parte metodológica. Acerca das pesquisas bibliográficas. Não é difícil você encontrar assuntos sobre o lixo eletrônico. A maioria que foi feita foi acerca de, em cima de reportagens. E eu utilizei um artigo, o artigo que eu mais utilizei foi acerca da construção do produto final da solução, que é um artigo da Universidade de Ouro Preto. A identificação do problema é justamente isso. A identificação foi querer reutilizar lixo eletrônico. Utilizar aparelhos obsoletos para outros meios. E a proposta de solução foi exatamente a construção de clusters computacionais. é onde foram utilizados três computadores, que seriam utilizados para descartes, que estavam mesmo na universidade. E a universidade cedeu esse computador para que fosse feito o projeto, a construção do cluster. E a implementação da solução é exatamente isso. Que é onde é separada nesses três últimos tópicos, que é onde se dá início na triagem dos computadores, que é onde é simplesmente pegar o computador, abrir e checar se existe peça que realmente é necessário fazer o descarte, ou se existem peças que é possível reutilizá-las. E entra nessa questão da checaça de peças obsoletas, que é onde foi tirado as peças que seriam utilizadas para a construção do cluster. E o último tópico, que é o desenvolvimento do cluster com esses computadores, que foi o que aconteceu. É o resultado final do meu projeto. O cluster, acredito que ele está na universidade e ele cumpriu seu papel. Conseguimos fazer do cluster, conseguimos fazer ele rodar o que nós pedimos. E é isso. Acho que esse é o resumo. Saudações. Saudações.